Fala igreja do YouTube, a meta de outro dia é ser 40 likes, se você conseguir bater o seu método com os links Hoje eu vou mostrar as atualizações novas do BookRate, vamos lá? Aqui gente, primeiro, vamos entrar aqui Eu não sei se eu fui a primeira a entrar no metrô Antigamente, antes não, quando estreou esse metrô aqui, o BookRate, mas tem todos os lugares Ele estreou, ele não ia pra lugar nenhum, só ficava parado, mas agora vai Aí tem banquinho, ó, tá vendo? Aí tem cidade Aí entra a gente, viu? A gente senta aqui Mas eu vou mostrar pra vocês, ó Um banquinho, uma televisão, tá vendo? E também tem um lugar todo Tá vendo? Também tem esse lugar aqui que eu não entendi até hoje A gente já está atualizando aí, porque... Vamos sentar aqui Aí, ó Olha o que aparece Sentei, né? Aí eu quero ir... Nessa... aqui, ó Nesse negócio aqui Apertei Cheguei Vamos lá Vamos lá Vamos subir A gente ficou na praia, gente Na praia, ó E vai pra vários lugares E não é só isso, não, gente Vamos mostrar mais coisas pra vocês Vamos voltar Na pra cidade Pra mostrar A novidades Eu tenho duas novidades aqui Vou mostrar pra vocês, ó Aperta aqui na cidade Que a gente vai lá pra cidade Chegamos Agora a gente Vamos lá Chegamos na cidade, né? Agora vamos lá no hospital Que tem mais uma novidade pra mostrar Peguei aqui o meu carrinho Cheguei no hospital, gente Aí Tô dentro do hospital Uma coisa diferente Quando você vira Tem uma farmácia nova Aqui, gente Olha Você pode ser atendente Da farmácia Aí tem Só tem esse remédio Aqui, ó Pra Esse remédio aqui Então Esse foi o vídeo Tchau